Olá, meu nome é Fábio Lima e eu quero que você seja muito bem-vinda. Agora, quero que você seja muito bem-vindo. Vamos começar. Encontre um local tranquilo. E agradável para a sua prática. Sente-se confortavelmente. E alinhe sua coluna. Como se alguém estivesse lhe puxando lá pra cima. Faça pequenos alongamentos. Para estimular a sua vitalidade. Para despertar. Apoie seus pés. E repouse suas mãos sobre o seu colo. Com as palmas viradas para cima. Sinta-se bem. Nesse ambiente em que está. E quando quiser. Gentilmente. Feche os olhos. Inspire profundamente. Retenha o ar por alguns instantes. E agora. Exale bem devagar. Faça com que a sua expiração. Seja mais longa que a sua inspiração. Inspire vigorosamente. Retenha o ar. Agora expire lentamente. Ao final de cada expiração. Comece a se livrar. Do excesso de memórias. Da excessiva lista de obrigações e tarefas a cumprir. Não guarde. Não acumule mais nada em sua mente. Largue tudo. Sem medo de perder algo. Mantenha-se no agora. Com o que tem disponível. Solte os desejos. Seu passado. Isso não significa. Que tenha que se livrar dessa energia. Mas é necessário. Desapegar. Para que possa viver com leveza. Para que finalmente. Tenha liberdade. Quando fizer isso. Notará. Quanto o lixo mental. Carrega diariamente. Desnecessariamente. Inspire. E permita que a sua respiração. Volte ao seu ritmo natural. Inspire. Espire. E espire. Sinta. Como se estivesse abraçando esse dia. Recebendo. De coração aberto. Mesmo que ele não tenha começado. Da maneira que você planejou. Observe. Como seu tórax. Se expande enquanto você inspira. Cada vez que isso acontecer. Sinta o seu amor por si mesmo. Sinta esse sentimento. Sinta esse sentimento. Se expandir. Quando amamos a nós mesmos. Nossa confiança. E nossa autoestima. Se tornam abundantes. Quando nos amamos verdadeiramente. Nos sentimos plenos. Completos. Nossos medos. E todas as nossas carências. São naturalmente extintos. Se reconheça agora. Como a pessoa mais importante da sua vida. Só assim. Poderá externalizar todo o seu potencial criativo. Nesse novo dia que se inicia. Quando nos amamos. Nossa vitalidade é um. De novo. Quando nos amamos. Nossa vitalidade aumenta. Nosso sistema imunológico se fortalece. Nos tornamos mais otimistas em relação à vida. E nos abrimos com mais facilidade para novas experiências. Sua respiração. Está mais calma e profunda. Quando você está presente. Cada novo dia. Se torna uma nova. E abençoada oportunidade. De recomeçar. De renovar seus sonhos. De reescrever sua história. Aventure-se. Em soltar o desnecessário. E corra o risco. De viver com leveza. E serenidade. De vencedor. De vencedor. Sua respiração. Atua diretamente no processo de liberação de toda a ansiedade, de todas as tensões acumuladas em cada parte do seu corpo. Se surgirem pensamentos que lhe distraiam, não se preocupe. Deixe-os ir e ver. De maneira gentil, sinta o ar entrando e saindo por suas narinas. Mantenha-se em silêncio pelos próximos cinco minutos até a música acabar. Ao final, abra os olhos e leve para o seu dia. Esse amor que transborda de cada célula do seu corpo. Apenas inspire e expire. Amém. 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 Amém.